E aí pessoal, bem-vindo ao Warzone, Cold War Vou fazer aqui o Best Class Setup da OTS-9 OTS-9, 9, enfim, não importa Muito bem, essa SMG é muito boa, ela tem duas opções Ou você compra ela, ou você faz os desafios pra liberar Então, fica aí o critério, não é tão difícil fazer os desafios Mas enfim, essa arma vale a pena Ela é meta agora no final da temporada 4 E nisso dá 5, não sei se vai ser nerfado ou não Não tem muita gente utilizando por conta da dificuldade de liberar Ou enfim, é uma arma também pra se comprar Então, não é uma arma que tem uma porcentagem grande de gente usando Mas ela tem, no momento, o maior KD entre as SMGs Tá bom? Vamos lá, fazer aqui o setup com o GRU Supressor aqui na boca O cano eu vou colocar o 7.5 polegadas VDF Reinforced O reforçado Na munição, vou colocar o VDF 40 Fast Mag Porque ela só tem 40 O máximo de munição dela é 40 E pode ser pouco Então vamos botar ela com o Fast Mag pra realmente poder trocar mais rápido Que inclusive é a configuração que vem na arma comprada O GRU Supressor, o VDF Reinforced e o Fast Mag Só pra comparar, né? Na comprada vem Serpent Wrap Aqui no... No acoplamento No cabo, né? Na verdade E aqui vem o Wire Stock Essa aqui é a configuração da comprada Mas se a gente tirar esse cara aqui, ó E trocar o Stock Porque aqui é Spring to Fire Eu ponho Spring to Fire mais violenta Vamos dizer assim Então no Stock E coloco aqui o famoso Tiger Team Spotlight Pra dar mais velocidade Essa arma fica bem melhor Tá bom? Então esse setup aí é um show de bola Bastante rápido É bastante... Uma SMG Pra utilizar aí de maneira agressiva Bem legal mesmo É isso aí pessoal Obrigado por ter assistido Um abraço Fui Tchau